AOS ROMANOS XI HINO DE ADORAÇÃO Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. PORQUE QUEM COMPREENDEU O INTENTO DO SENHOR, OU QUEM FOI SEU CONSELHEIRO, OU QUEM LHE DEU PRIMEIRO A ELE PARA QUE LHE SEJA RECOMPENSADO, PORQUE DELE, E POR ELE, E PARA ELE SÃO TODAS AS COISAS, GLÓRIA POIS A ELE ETERNAMENTE. AMÉM. AOS ROMANOS XI HINO DE ADORAÇÃO 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 AOS ROMANOS XI HINO DE ADORAÇÃO